A gente tem um tweet para colocar no telão, não sei se está no ponto já, para a gente puxar um outro tema, está aqui, do Neubio. Não é possível auditar o software, TSE tem que demonstrar que a máquina de votar é segura e confiável, não o eleitor provar que não é. Está aí falando da urna eletrônica, a grande discussão se a urna eletrônica é realmente segura no Brasil, aí André e Aros podem falar um pouquinho. As urnas do TSE já fazem regularmente um processo de convocar auditores externos. O que são só auditores externos? Qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico para fazer essa checagem, essas pessoas podem ir e fazer, tem um período que o TSE determina para que essa verificação possa acontecer, isso é aberto e eles sempre publicam os resultados disso. Fazendo uma comparação, alguns bancos, algumas empresas oferecem o mesmo modelo, óbvio que não de maneira tão ampla, para quem puder quebrar códigos e quem quebrar o protocolo de segurança. É uma maneira de você dizer assim, olha, você que conhece tanto sobre isso, vem aqui mostrar a inviolabilidade, garantir a inviolabilidade desse meu sistema. É algo mais ou menos parecido com o que o TSE faz nesse processo. E por que eles dizem que não existe uma maneira de você invadir a urna? Porque ela, no momento da votação, na hora em que ela está ali, não existe nenhuma possibilidade de acesso externo. Se você tira a informação dali, ela automaticamente apresenta essa violação e não existe uma conexão à rede. A gente sempre brinca que se a melhor maneira de você guardar algo que você não quer que ninguém acesse, é aquilo, põe num pendrive e tranca no cofre. Porque ele não está conectado à internet, a chance de um vazamento é um pouco menor. Então é nesse caso, mais ou menos nesse sentido, que o TSE atua com as urnas, fazendo todos os anos esse processo de convocação para que as pessoas façam essa auditoria. Então é seguro. É. O que os testes mostram até agora e como o TSE responde é que é seguro. André, concorda? É seguro? Quer dizer, não tem periféricos, não está ligado a uma rede? É segura a urna eletrônica brasileira? Ela não é inviolável, mas ela é segura. Sim, o processo é seguro. Ainda existe a possibilidade de impressão dos votos, existem recursos manuais e físicos para, de alguma maneira, validar as informações lógicas que estão armazenadas nela. É claro que, uma vez conectada, ela sim poderia ser hackeada, sem dúvida nenhuma. Tudo pode ser, mas o processo inteiro, quando a gente enxerga esse ponto que o Aros colocou dela não estar conectada, quando a gente tem a possibilidade de impressão dos votos para validação dessa contagem, quando tem o transporte, segurança no transporte, a gente pode entender que ela sim é segura.